Fala, galera! Cheguei pra alegrar o dia de vocês, só que dessa vez reagindo aos melhores hates do Blackouts. O que não vai faltar nesse vídeo é risada, porque dá uma olhada na cara do Meliante. Esse cara aqui, mano, ele vai render umas risadas pra gente. Olha aí, galera! Deixa o like aí se tu ainda não deixou e bora pro react. Nossa, com o canal de action eu devia pagar o YouTube Premium, né, velho? Tá foda ficar assistindo esses anúncios assim do nada. Vamos lá. Eu não sei nem por onde eu começo, velho. Eu não sei nem por onde eu começo. Tô pensando aqui por onde eu começo, velho. Cara, eu não sei nem por onde eu começo. Meu Deus do céu! Não, não sei ainda, calma aí. Não, não faça a mínima ideia. Engraçado é que o Black, tipo, ele já parece meio tiltado, falando normal assim, tá ligado? Ele parece que vai meter um xingamento aqui agora. Ele falou do processo lá e tudo mais, que ele falou do processo lá por causa do vídeo e tal. Ele postou um vídeo lá e deu merda por causa das meninas e tal. Polêmica nesse canal aqui não, aqui é um canal de entretenimento, entendeu? Eu vou pular nessa parte da treta. Mas resumindo pra você que é fofoqueiro aí, ó. Isso aqui foi da época que teve a treta lá do TASP, que gravou o vídeo e com o PHzinho, com uma galerinha lá. Enfim, uma polêmica aí que não vamos entrar em detalhes, né? Mano, eu acabei de ver aqui que eu exposed Blackouts em TASP. O que que eu quero ver expo? Eu quero ver Ranger. Eu quero ver o Blackouts. Beleza aqui, ó. Dois eentos, entendeu? Aqui, ó. Tá aqui o Black loirinho. É isso que eu quero ver. Ê, 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 ê. Olha, olha o Puga na broderagem já, mano. Olha ali, olha. Nossa, Deus. Ui, arrepiou. Deu um beijinho. E o Black nem de parçou que gostou, mano. Parsas e ideia desse cara, tio. Mano, por aqui eu lembro desse aqui. Esse aqui virou meme, não foi? Ó, eliminou um. Caramba, tudo aqui. Onde é? O cara pegou o pão de fora. E a pessoa lá também. Nossa, Black muita mira, tá? Caramba, você só anda reto, seu cone! Mano, olha isso, velho. O bicho tava mó pistola ali já, ó. Caramba, você só anda reto, seu... Ele até tirou o fone aqui. Pra chegar com a cara! Ah, mano, de novo você tá no topo comigo, velho. Calma, Black, calma. Você tá no topo comigo, velho. Calma, meu Deus do céu, Blackout. Fica tranquilo aí, Blackout. Tá jogando trio, não vamos tiltar, senão vai tiltar o trio também. Tá na época da arena ainda, rapaziada. Quem lembra desses pontinhos aí? Quem é da época da arena, bota aí nos comentários. Não, mas eu acho que isso aí vai dar merda, hein, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus! O Black, eu acho que ele fala outra língua às vezes, né? Olha isso aqui. Eu não entendi o que ele falou, eu entendi só o marotado, assim, no final. Black e Regina, o King e BR. Mentira, que ele vai tiltar com o King e BR e jogando, né? Pô, tu não tá jogando, irmão. Deixa o King ali na dele. Ele vai ganhar. Olha o cara dele, olha o cara dele, olha o cara dele, olha o cara dele. Pois é. O King tá parecendo aquele senhor batata do Toy Story, tá ligado? É que ele quer matar alguém. Olha o cara dele. Ele tá recarregando o ódio do Itat. Mano, ele é muito bom. Pica, pica. Palminhas para o King e BR, palminhas. Mano, ser pro player e ter aquela famosa concentração no jogo de tu não apavorar e manter a calma a todos os momentos, eu acho que é muito importante. Tipo, se eu vejo um cara segurando o W ou só indo pra frente, eu me apavoro, entendeu? Eu me apavoro, tô rage, bato na... Vira o Blackout, do nada. Então, assim, ó, você que acha que ser pro é difícil, tá certo, é difícil sim. É o Black jogando? Onde é que tá o Black? Oxi. Nossa, fez um Pacur. Pacur. Pacur é complicado, hein, Blackout. Mano, eu não tô insultando o Blackout, velho. Tá o Lasers, o Felipe e Maffel Trim. O que? O cara tá com 10 peixes, velho. Mano, ele vai ganhar. O cara vai ganhar sozinho com a chance, cara. Não, velho. O Felipe morreu. Nossa, ferrou. Três contra um. Esse cara é muito bom, tá? Eu não sei quem é ele, eu nunca vi ele na minha vida, mas ele é bom. Né, você se ferrou. Sai, Enic, Martin, venceu a partida com 6 eliminações e 10 peixes no inventário. O Endgame é uma das paradas que é mais da hora, eu acho, que do jogo, rapaziada. Porque, tipo, o Fortnite no começo é algumas duplas se enfrentando ali nas cidades. Depois, vai pro Endgame, que é a parte mais chata e mais parada do jogo. Mas quando entra no Endgame, no final, meus amigos, essa doideira aqui, ó. Aqui, Master, que sobrou, 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 sobrou. Ó. Ó, Blackout. Chagou o cara. Wesh! Nossa senhora! Uhul! O cara, mano, o Beck, mano, ele acha realmente que... Show. Top 10 comentários na internet. O que é isso? O que é isso? Mano, eu não sei que você. Eu tomei dois tiros e morri, velho. Foi muito rápido. Tipo, tum, tum, morri, velho. Muito rápido, mano. Mano, eu acho muito bom que o Blackout, quando ele vai tiltar, ele começa a falar assim, o Gudo, mano. Tipo, como assim, velho? Isso é raro, tá? Eu só conheço o Flake Fork. O Flake Fork também fala Gudi assim. Que desgraça é essa, velho? Do nada, o cara com mais um, ao ver os esquilos, cara. Tá todo mundo aí, Black. A box, a box. Matei, mas eu tô muito morto. Vem, vem, vem. Cura, Blackout. Meu Deus do céu. Mano. Qual é o seu ruim do caralho? O seu horroroso, filho da... Calma, Black, calma. Puxa sua mãe, cara. Tu é ruim. O cara é tardado, mano. O cara é tardado, velho. Esses caras... Mano, o pior é que deve ser muito chato. Tu fazer live do campeonato e receber gols, tipo, sei lá, todos os inscritos que querem matar o Blackout, sacinho. Então, Black, eu te entendo, mano. Nossa, o Pai tá jogando aí, ó. Pai, pode, pode. Ô, Pai, mano, o Pai já foi da Hero Base já, rapaziada. Muito louco que eu saia aqui, fiz ele. End gameizada. Me ajuda a buildar. Tão tudo nervoso. Tem que tampar os lados. Vou trabalhar na bossa, derrubei. Cai. Ai. Não, não, não. Não, tem como segurar ainda, porra. Tá, 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 tá. Vai, ganha, 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 ganha. O cara... Não, 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 meu Pai. Tá, 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 tá. Os caras se comunicam confirmando, tá ligado? Várias vezes a mesma palavra. Nossa, vai dar ruim, velho. Vai pra trás deles, que a gente vai matar. Boa. Tá, 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 tá. Moça. Vai, que fez a... Vai, que fez a... Jogaram muito, jogaram muito. Pai, você tem que confiar em mim, porra. Você nunca fala, velho. Vai, Black. Vamos, porra, você tem que ouvir eu, mano. Ouvi eu, rapaz. Foi mal, Black. Vamos, porra. Eu só fiz uma coisa pra você, velho. Desculpa de coração, mano. Sério, se eu tô te incomodando, você conversa comigo e me fala, mano. Nossa, mal pra pulseira. Nossa, fiquei até mal agora, rapaziada. Como é que você, mano? Não quero ficar brigado com você nunca, velho. Não, o vídeo... Nossa, o vídeo terminou mal. Ah, não, não. Ô, irmão, deixei até desluxa aqui agora. Me deixou triste do nada. Próximo vídeo, gente, a gente já dá play. Se depara com Blackouts. Nossa, Black. Meu Deus, mano. Não, o Black, ainda bem que já passou essa temporada, tá? Porque o Black tinha um problema com essa pedrinha aí. Pô, isso fora do contexto fica bem errado, na real. Oxe, velho. A reação do Doden. Oxe, velho. Tu tá ruim, Blackouts, né? Nossa, olha as armas que tinha naquela época, rapaziada. Essa era aí, dá pra dar 200, hein? Vai, vai, vai. Que baixo, cara! Pátia, segura. Tá dormindo no PC, velho. Mano, olha isso aqui. O Black vai reviver o criança e o pai simplesmente sobe. Que baixo, cara! Pátia, segura. Tá dormindo no PC. Relaxa, tá tudo super... Esse trio ali era poderoso, rapaziada. Blackouts, torna o Robinfort, que eu acho que é o Master e o Hulk. Mano, parece que o Master, ele tem a voz, tipo... Esse Draven não dá pra pegar, né? Eu, tipo, pego o High Black... Mas esses três, acho que isso aí é no capítulo 2. Fizeram um estrago danado. Tá aqui, se não me encalha a memória, se eu não me engano. Ô? Então para de ficar chutado, cara. Mano, tá chutadaço, velho. Falei p*** nenhuma, tu tá puto, velho. Relaxa aí, cara. Eu tô numa cauda, essa eu fico, tipo... Jogou tudo, volta e trolou. Full box. Então, guarda com a cauda. Nice. Balinha, Blackout. Moça. Ó, ó, ó. Paga essa, gás, 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 gás. Coitado do Zeebas. O Zeebas ficou com dois de cabeça nessa bala. Olha... Paga essa, gás. Nossa, Zeebas nuti-nuti, velho. Esse cara nunca mais puxou a partida de Fortnite depois dessa bala aí. Certeza. Paga essa, gás, gás, gás. Tem tudo bom aí, ó. Não, essa daí nem ele se acreditou, bicho, não tô... Crê-lo eu que foi cagada. O Zeebas, o Zeebas, o cara... Meu Deus, essa arma aí também é roubada, hein, rapaziada. Essa arma é só pra ir pra frente. Essa arma é só pra ir pra frente. Essa vez já era. Eu ia morrer pro caralho. Eu sabia, eu sabia. Eu tava só esperando. Eu tava só esperando. O que que tava esperando? Fazer o quê? Não entendi nada. Pra mim, o Black dançou e matou o cara só. Agora eu entendi, mano. O cara tá lançando o emoji ali. E o Black já tava esperando que ele ia tomar essa atitude meio feia. Vai, Black, matou os caras, matou os caras, vai. Nossa! Ai! Vai, é lá que vai, então. Vai, é lá que vai. Vamos lá. Já toma. Calma, calma, calma. De novo, de novo. O Black só lança o senhor, mata os caras e faz isso. Vai, vem, continua reagindo. Mano, só falta mais um, rapaziada. Finaliza isso logo. Vai, Black, faz o clutch. Nossa, na picareta é mancada. Na picareta foi mancada. Mas continua, velho. Tá cansando, tá cansando, velho. Aqui, ó. Aí, botou tudo pra dançar. Não, não, não. Ô, louco, mano. Ah, tá. GG. GG. Maravilha. Eu sabia que ele ia mandar monkey, velho. Aquele mochizinho monkey da época que apareceu ali no clipe. Era um negócio que tava dando muita polêmica. Porque a galera tava usando pra ser racista com os outros. Pra vocês entenderem como um negócio era sério. E aí, o Black não perdoe. Matou o cara e zoou. Ai, terrorou. Ah, os carinhos adiantam. Morre, 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 morre. Clique, 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 clique. Todo mundo morreu? Tá, o troleu. Ó, mas que invenção é essa, velho? Só falar pro jump, mano. Os caras viajou ali. Errou. Que idade todo mundo. O que é isso, cara? Calma, cara. Pra gente reclamar um pouco. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Sai. Meu Deus. Não, o legal é que se tu voltar ali, ó. O Black começou a tomar feira e ficou parado. Tipo... Ah, para aí. A família passando aqui pra avisar vocês. Fala. Rapidinho que tá tendo live na Twitch todo santo dia. Ah, para, mano. Fazer divulgação no meu vídeo aqui, ó, Black. Tá louco, velho? Mano, mas, sério mesmo. Depois de tantas risadas que a gente deu nesse vídeo, eu acho que merece a sua contribuição deixando o like nesse canal novo pra divulgar e espalhar pra geral. Um beijo. Muito obrigado pra vocês. Ficou aqui. Não sei mais finalizar vídeo. Tamo junto aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.